Matemática, primeiro ano do ensino fundamental, aplicação AP, segundo bimestre de 2020. Avaliação da aprendizagem em processo. Esta é a avaliação de matemática do primeiro ano do ensino fundamental, segundo bimestre de 2020. Antes de começarmos a realizar a nossa avaliação, peguem o material escolar de vocês. Lápis, borracha, isso evitará que vocês tenham que se levantar e sair do lugar. Resolvam do melhor jeito que vocês conseguirem. Podem usar cálculos, podem usar desenhos, esquemas, vocês vão usar a estratégia de vocês. Prestem bastante atenção antes de responder, tá certo? Então vamos lá. Coloquem o nome da escola, o nome de vocês, a turma e a data que vocês estão realizando essa avaliação. Boa prova a todos! Questão 1. Gustavo e Giovanni gostam de brincar com suas coleções de miniaturas. Então nós temos a coleção dos meninos aqui. Faça a contagem e indique o total de miniaturas das coleções dos meninos. Então vocês vão usar a estratégia de vocês. Vocês podem fazer desenhos, esquemas, contas. Vocês vão resolver do jeito de vocês. Não precisa apagar o registro do que vocês pensaram. Depois que vocês descobrirem a quantidade de carrinhos da coleção, vocês vão pôr o resultado aqui. Quando vocês descobrirem a quantidade de aviões, vocês vão colocar a resposta neste espaço. Tá certo? Questão 2. Ana Clara agrupou seus gizes coloridos de 10 em 10. Veja. Então aqui nós temos os gizes coloridos que ela agrupou de 10 em 10. Responda. Letra A. Quantos grupos de 10 gizes ela conseguiu fazer? Letra B. Qual o total de gizes de Ana Clara? Então vocês vão observar, vão usar a estratégia de vocês. Vocês podem desenhar, fazer esquemas, cálculos. E depois que vocês descobrirem a resposta, vocês vão colocar elas nestes retângulos. Tá certo? Não precisa apagar o pensamento de vocês. Pode deixar o desenho de vocês, os cálculos. Não precisa apagar. Questão 3. Noah possui vários brinquedos que estão distribuídos em duas caixas. Então nós temos caixa 1 e caixa 2. Noah organizou todos os brinquedos em uma única caixa. Quantos brinquedos ficaram na caixa? Escreva no quadro a seguir sua resposta. Então vocês vão observar, vão pensar, resolver do jeito de vocês. Vocês podem usar cálculos, esquemas, desenhos. A estratégia de vocês não precisa apagar o pensamento de vocês. Tá certo? Encontraram a resposta, vocês vão colocar neste espaço. Tá certo? Do jeito de vocês. Talita possuía em sua coleção 28 adesivos em formato de estrelas. Ela deu 7 adesivos para sua amiga Estela. Com quantos adesivos Talita ficou? Então aqui nós temos os adesivos em estrela. Escreva no quadro a seguir sua resposta. Então vocês vão observar, vão tentar descobrir. Usando a estratégia de vocês, podem fazer desenhos, esquemas, contar, cálculos. Não precisa apagar o pensamento de vocês. Encontrando a resposta, vocês vão colocar neste espaço. Do jeito de vocês, da melhor maneira que conseguirem. Tá certo? Questão 5. O desenho a seguir representa o espaço em que Kera e seus colegas estão sentados. Nós temos Lousa, Alixeira, Márcia, Kelly, Hilton, Lucélia, Daniele. Quem está sentado à direita de Kelly? Então vocês vão observar com muita atenção. E depois que vocês encontrarem a resposta, vocês vão marcar com X ou circular qual é a alternativa correta. Tá certo? Questão 6. Os alunos da escola Novo Luar escolheram seus jogos preferidos. Observe qual foi o jogo mais botado. Então aqui nós temos uma tabela. O título da tabela. Jogos preferidos. Jogos. Faz de conta. Sete erros. Quebra-cabeça. Banco imobiliário. Dominó de palavras. Memória. Qual foi o jogo mais botado? Então vocês vão observar a tabela com muita atenção e vão tentar encontrar qual foi o jogo mais botado. Depois que vocês fazerem a análise e encontrar a resposta, vocês vão marcar com um X ou vão circular a alternativa que vocês acharem ser a correta. Questão 7. Observe o calendário do mês de abril de 2020. Então aqui nós temos o calendário do mês de abril de 2020. Assinale a alternativa correta. Então vocês vão observar o calendário com muita atenção e depois que vocês encontrarem a resposta, vocês vão marcar com um X ou vão circular a alternativa que vocês acharem que é a correta. Questão 8. Minha mãe comprou 3 caixas de ovos. Se em cada caixa tem 6 ovos, quantos ovos ela comprou no total? Então vocês vão observar as caixas de ovos e depois vocês vão assinalar a alternativa correta. Vocês podem usar a estratégia de vocês para poder encontrar a resposta. Pode fazer desenhos, esquemas. Não precisa apagar o registro do pensamento de vocês. Depois que vocês encontrarem a resposta, vocês vão marcar com um X ou vão circular a alternativa que vocês acharem que é a correta. Tá certo? Fim da nossa avaliação de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Aplicação AP segundo bimestre de 2020. Espero que vocês tenham conseguido responder da melhor maneira possível. Beijos e até a próxima!